Música Promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural, o NUPEDOR, e pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Universidade de Araraquara, a Uniara, foi realizado entre os dias 6 e 8 de junho, na unidade 1 da instituição, o oitavo simpósio sobre reforma agrária e questões rurais, que teve como tema, terra, trabalho e lutas no século XXI, projetos em disputa. Esse projeto está dando continuidade a uma série de questões que nós temos pondo no centro dos nossos estudos, que falam basicamente de que além do projeto do agronegócio, que praticamente domina todo mundo, existem outros projetos que vêm dos agricultores familiares, dos assentados, dos indígenas, dos quilombolas, e que muitas vezes são invisíveis, são tornados invisíveis aos olhos da sociedade. A gente tem um Estado que, ao mesmo tempo que promulga políticas públicas que, em princípio, iriam resolver a situação da segurança alimentar, por exemplo, quer dizer, castra as possibilidades efetivas dessas políticas se realizarem no plano local. Então, são essas contradições, são essas tensões entre um projeto neoliberal de capitalismo, de pensar a comida só em termos de marketing, só em termos de mercados consolidados, e a perspectiva que vê nas comunidades tradicionais, nos agricultores, nas, quer dizer, assentadas, nas mulheres indígenas, sinais de uma sabedoria e de uma soberania alimentar, que tem que ser também posta em questão. E esse simpósio é um simpósio democratizante, porque ele não é um simpósio só para pesquisadores consolidados. Ele recebe trabalhos desde alunos de graduação, quer dizer, às vezes o primeiro trabalho que o aluno vai apresentar, alunos de pós-graduação, pesquisadores com menor experiência, pesquisadores consolidados. Nós temos nas mesas os melhores nomes do estudo do modo de vida e das lutas no campo. Nós tivemos hoje uma belíssima mesa entre a resistência e a autonomia. Estamos tendo agora, nesse momento, uma discussão sobre políticas públicas e direitos. Será que há entre as políticas públicas e os direitos uma rota de colisão? E teremos uma discussão sobre a agroecologia como uma alternativa, talvez, de um novo modelo de desenvolvimento, de uma nova sociedade, de uma nova alternativa de alimentação, de um novo viver. Então, eu gostaria de dizer que isso só é possível porque a gente tem aqui na Uniara um grupo de estudos e pesquisa que tem se dedicado já faz 12 anos. O evento deu continuidade à proposta de sua edição anterior, priorizando discussões abrangentes da realidade agrária brasileira e latino-americana, sendo pela primeira vez internacionalizado e contando com participação do México, Bolívia e Argentina. O papel desse simpósio no estímulo ao desenvolvimento da pesquisa pelos estudantes. O esforço desenvolvido pelo Nupedore e pela pós-graduação é tamanho no sentido de que? É de favorecer que vários grupos de pesquisa, principalmente do estado de São Paulo, que trabalham com a mesma temática, possam trazer seus estudantes e facilitar esse processo de vinda. Ou seja, a gente contribui com a hospedagem, a alimentação, inclusive o apoio, em parte, o apoio de transporte desses grupos de pesquisa. Isso é muito interessante. E o avanço desse processo de internacionalização também nos faz receber pesquisadores e estudantes de pós-graduação, além do Brasil, de outros países da América Latina. Há um processo em curso aqui na universidade, que é uma demanda do sistema educacional brasileiro universitário, que é a internacionalização das universidades. Então, neste sentido, a pós-graduação em desenvolvimento territorial e meio ambiente, ela tem feito toda uma trajetória na contribuição da internacionalização da Uniara. E isso é muito importante, porque contribui para o desenvolvimento acadêmico da universidade, não só acadêmico, mas também para essa extensão da comunidade, porque esse simpósio é aberto a toda a sociedade do nosso entorno interessada no tema. Legenda Adriana Zanotto